E a gente começa o programa de hoje com música. Yuri Nunes e Rodrigo Moreira apresentaram ontem no Quartas Acústicas o show Pra Você Dar Nome. Veja mais detalhes na reportagem de Sandro Mangueira. O forró e a música regional em uma sonoridade contemporânea da MPB. Foi o que os amigos Rodrigo, Yuri e Victor apresentaram com o show Pra Você Dar Nome. O projeto, formado este ano, coincidiu com o lançamento do edital do Quartas Acústicas, o que serviu de estímulo para as produções do grupo. No mês de janeiro eu falei com o Rodrigo, que estava afim de fazer um som e tal, estava afim de fazer um som autoral e que fosse diferente, que trouxesse algo de diferente para a cena. E o Rodrigo, na hora, aceitou a ideia e tal. E eu comecei a mandar minhas composições para o Rodrigo, o Rodrigo começou a me mandar a deles. E a gente começou a montar aos poucos o que viria a ser esse show de hoje, que a gente montou para esse momento. Mesmo sendo formado há pouco tempo, a ideia do trio é trabalhar em músicas autorais. As nossas composições, a gente se deparou com composições muito regionais. E o ritmo de shot, ele caiu muito bem na gente. Então a gente tem pretensão de explorar bem esse ritmo, com influência de bandas como Fala Mansa, Bicho de Pé. Mas a gente também abre mão para tentar outras coisas, dentro do universo regional. A gente busca mais um som autoral, porque a gente senta a necessidade realmente de passar para as pessoas o que a gente está sentindo. Acho que só cantar as coisas dos outros não iria refletir a nossa realidade, a nossa vivência. O grupo ainda não possuía um nome definido, o que acabou servindo de mote para o show Para Você Dar o Nome, com a ideia de provocar a interação com o público. Fazer um show totalmente interativo, onde as pessoas, a partir do que elas verem e sentirem, elas vão poder nomear o grupo, que já tem um nome forte. A ideia é basicamente essa, que seja uma coisa bem espontânea e que as pessoas possam participar do nosso show, de forma que elas nomeiem a futura banda. Em sua primeira apresentação, o trio trouxe suas músicas próprias e algumas versões no Quartas Acústicas, sempre conversando e brincando com a plateia, além de recitar poesias. Roçando a crista do mar, Tange o vento a marizia, Ombulando as tranças verdes de uma palmeira sombria, Suja a noite em pesadelo, Sacudindo seu cabelo sobre a cabeça do livro. É muito mais acolhedor tocar num local assim, menor, mais fechado e tal, do que pra muita gente num local muito aberto. É muito mais, assim, como estar tocando só pra esses amigos mesmo. Entre os planos do grupo, está a ideia de entrar em estúdio em breve. A gente pretende, né, daqui pro final do ano, gravar um EP autoral, totalmente autoral, e alguns clipes a gente está vendo ainda, está definindo como é que vai ficar direitinho, mas eu acho que daqui pra agosto ou setembro sai um single, um ou dois singles aí da banda, pra no final do ano a gente gravar o EP. O que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? É muito mais acolhedor que pensava a gente gravar. A gente tem que estarс entregando também Obrigado.